Os melhores dias para acabar com o mato na sua produção. E os últimos dias para a pola das suas frutíferas. Quer saber mais? Então fica aqui com a gente no Semanastro dessa semana. Olá pessoal, eu sou Paula Caponi, da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK, criador do Médito da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro. Aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você produzir orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então se você gosta desse assunto, desse tema, já deixe seu like nesse vídeo. Também se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações sempre que um conteúdo sair aí diretamente para você. É isso aí. Então vamos lá, porque essa semana tem vários impulsos. E se você quer acabar com os matos e saber os últimos dias para poder podar as suas frutíferas. Então preste bem atenção. Então essa semana, vamos falar da semana do dia 14 de agosto ao dia 20 de agosto. Então começamos aí com a lua minguante, tá? Então seus últimos dias de lua minguante, já nessa semana também, a gente já vai ficar aí na lua nova, já te falamos o dia. E quando a gente está na lua minguante, é esse momento onde a força da planta está voltada para o solo, principalmente. Então começamos aí segunda-feira com a lua minguante na constelação de câncer. E câncer é uma constelação que trabalha a parte das folhas e caules da planta. O que você pode fazer aí neste momento incrível para... Você pode fazer aí o plantio das suas plantas hortaliças folhosas e das culturas que você busca produção de biomassa, tá bom? E se você plantou um sistema, um sistema sem irrigação, quem é do cima tem lá um módulo lá plantando sem irrigação. Então você vai entender que esse é um dos melhores momentos para que você possa fazer o manejo das plantas acumuladoras de biomassa nesse sistema, tá bom? Então para cada sistema, para cada realidade, é um manejo, é um direcionamento diferente, é uma técnica diferente, uma estratégia diferente, tá bom? Então aproveite esse momento para fazer o plantio das suas hortaliças folhosas, o plantio das suas plantas acumuladoras de biomassa e também o manejo das suas plantas com foco na biomassa, se o seu sistema não tiver irrigação. Terça-feira então, a lua permanece na constelação de câncer, também trazendo aí a força para folhas e caules da sua planta. Nesse momento também, você também pode aproveitar para fazer o plantio das culturas que você queira madeira, também tá incrível. E também as fibras, como por exemplo, o calipto, o mogno e o nosso bambu, tá? Então você pode estar fazendo aí tanto a semeadura quanto a colheita, porque a gente vai ter uma madeira aí mais seca, tá? E vai durar por muito mais tempo. Exatamente, então está um dia favorável para poder fazer esse manejo, esse corte e essa retirada. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se você esqueceu, para poder a gente seguir aqui com as próximas indicações dos próximos dias da semana. E na terça-feira, por volta de 21 horas, a lua já vai mudar de constelação, então entrando na constelação de leão. E leão é aquela constelação que trabalha a parte dos frutos e principalmente das sementes da planta, tá? Quarta-feira então, a lua permanece aí na constelação de leão. Então chegamos na lua nova, a lua vai ficar nova por volta de 7 horas da manhã, então quando a gente tem a conjunção entre o sol e a lua, tá? Eles estão juntinhos ali na mesma constelação, na constelação de leão, então trazendo essa força aí da lua nova, tá? Então quando a lua nasce junto com o sol, onde a gente não vê ela à noite, porque ela está nascendo com o sol, né? Então ela passa a maior parte do seu tempo durante o dia no céu, tá? E aí por volta de 9 horas vai acontecer um evento que é um apogeu. O apogeu é quando a lua fica mais distante da terra. Então é esse momento aí de lua nova e apogeu, então a gente vai ter uma influência menor aí nas plantas, tá? Não é tão forte quanto, por exemplo, a lua crescente, a lua cheia, né? Então fica um pouco mais distante aí da terra a lua, tá? E a lua na constelação de leão, trazendo a força para frutos, principalmente sementes, que você pode fazer então nessa quarta-feira. Então esse é o momento, os últimos momentos para você aproveitar aquele impulso dos meses que não tem R para poder fazer a poda das suas frutíferas, tá? Então aproveite aí que esse é o dia muito especial para você poder aproveitar esse último agosto de Deus aí para você fazer aí a poda das suas frutíferas. E lembrando que se você quer também acabar com os matos, tá? Esse é um momento também muito favorável, tá bom? Para você fazer a capina, tá? Então de acordo com a técnica que você vai estar utilizando, vai ser um ritmo diferente. Então se você for capinar, arrancar as plantas pelas raízes, aí vai ser um dia excelente para acabar com os matos, aquelas ervas daninhas, aquelas plantas indesejadas. Tá? Lembrando que essas plantas têm a sua função, tá? Têm a sua função. E se você não quer que elas nasçam no seu sistema, um dos primeiros passos é você fazer o manejo de acordo com o ritmo mais favorável. Porque caso você faça o manejo do ritmo desfavorável, tá? Para você fazer essa eliminação, ao invés de você querer eliminar, ela vai se proliferar mais, tá? Existem outras técnicas também, além de você estar seguindo o ritmo astronômico, para que você possa não ter necessidade, não ter condições de espaço para essas culturas, esses capins, essas ervas espontâneas nascerem. Que é justamente você fazer a cobertura de solo perfeita e também fazer o consórcio da abundância, tá? Com o consórcio da abundância, você vai ter toda a ocupação do seu canteiro de forma ótima. Assim não vai ter espaço para essas plantas, assim você não vai necessitar gastar o seu tempo para poder ficar agachado, arrancando esses matinhos, né? Realmente é um saco você ficar fazendo aí. É tempo, né? É tempo. O tempo é precioso, o tempo é sagrado. Exatamente, exatamente. Se você trabalha com horta convencional, não trabalha com isso, com certeza aí você tem esse trabalho aí de ficar fazendo capina seletiva aí no seu sistema. Você vai estar gastando tempo, gastando dinheiro, tá? E o ponto que é crucial, você vai estar expondo as raízes das suas plantas. Você expondo as raízes das suas plantas, você vai estar desequilibrando a sua planta. Quando você desequilibra a sua planta, fica mais suscetível a pragas e doenças, tá bom? Então, preste bem atenção aí, se você quer acabar com o mato, não é só fazer a capina, tá? Existem outras técnicas e estratégias, né? Junto com o consórcio da abundância para você acabar com o mato, tá? Então, fique atento a esses pontos aí. Vamos deixar aqui também nos cards um vídeo que a gente fala aí, o JK fala, capina nunca mais aí, que interessante. Então, vou deixar aqui no card depois, quando terminar o semanaço, que você dá uma conferida também nesse vídeo. Quinta-feira, a lua permanece na constelação de leão, tá? Então, o que você pode fazer? Lembrando que o sol e lua estão na constelação de leão, nessa lua nova. Então, realmente está incrível para você fazer o plantio e transplantio das suas sementes também, tá? E focar na poda, né? Então, realmente são os últimos dias de poda aí para as suas frutíferas, né? Então, a lua também vai permanecer na constelação de leão na sexta-feira, tá? Até por volta de 21 horas. Então, você vai ter aí quarta, quinta e sexta com essa janela para fruto, né? Na lua nova aí para você fazer as podas. E na sexta-feira aí, por volta de 21 horas, a lua já vai mudar então de constelação, entrando na constelação de virgem. E virgem é aquela constelação, uma das maiores constelações, né? Que a gente tem aí, das 12 constelações. E ela fica um bom tempo aí nessa constelação, né? Por ser uma das maiores. E virgem é aquela constelação que trabalha a parte das raízes da planta. Então, realmente incrível. O que você pode fazer aí nesse sabadão com a lua na constelação de virgem? Então, a lua vai ficar na constelação de virgem aí, sábado e domingo, tá? Então, o que você pode fazer aí nesses dias? Então, você pode estar fazendo aí, finalizando os plantios, tá? Dos tubérculos, das suas raízes, tá? Então, não vai ser o melhor momento, tá? Mas já vai estar também um pouco mais favorável. Nos semanaços anteriores, nós passamos para você aí quais foram os melhores impulsos, os melhores ritmos, tá bom? Se você perdeu, né? Já marque aqui o sininho aqui para você ser notificado, né? Já siga o canal se você não segue. Para você poder aproveitar os melhores impulsos, os melhores ritmos, tá? Para você ter realmente melhor qualidade, melhor produtividade e eficiência no seu processo produtivo, tá? Para que você possa dar valor ao seu tempo, dar valor aos seus recursos financeiros, tá? Porque tudo você vai precisar de um adubo, vai precisar de uma semente, vai precisar custear essa produção. Você vai precisar de tempo, mão de obra para poder fazer, tá? Então, se você tiver um resultado melhor e maior, você vai estar tendo mais eficiência, tá? E é isso que a gente busca para você, tá? E quando a gente quer viver da terra, quando você quer, busca você ter um faturamento para você ter qualidade de vida vivendo da terra. Então, cada ponto, cada etapa é crucial para você aumentar a sua qualidade, aumentar a sua produtividade, reduzir o seu custo de produção e, com isso, no final do mês, sobrar mais dinheiro no seu bolso para você ter qualidade de vida para você e para a sua família. É isso aí, pessoal. Então, essas foram as indicações para essa semana. Deixe o seu like nesse vídeo, se você gosta desse assunto. E, então, a gente se vê na semana que vem. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.